Bota no pódio! Aí está! A naça de campeão paulista de 2018 é do Corinthians! O primeiro é a pista! Depois de mais de 30 anos, o Corinthians ganha um título no ano par! Os últimos títulos do Corinthians todos tinham acontecido em anos ímpares! E dessa vez, conquista o título aqui! No ano par e na casa do seu principal rival, a equipe do gol! O seu presente é uma missão, e a gente os primeiros, nosso esporte e fechando! O Corinthians cante, sempre ao caneiro! Desde o Brasil, o clube mais brasileiro! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões!